Música Nossa equipe hoje participou de homenagens no 12º Batalhão de Polícia por ocasião do aniversário daquela unidade. Inclusive, até nós fomos homenageados também. Música O 12º Batalhão de Polícia completou 12 anos. Uma solenidade que contou com a participação de vários oficiais e policiais militares que foram homenageados. Além de policiais militares, também foram homenageados parceiros da instituição. Como é o caso de seu Carlos, que fez questão de fazer a dedicação da homenagem que ele recebeu ao seu patrão, Gabriel Rezende, morto em um acidente de trânsito há nove meses em São Paulo. Hoje, com muito orgulho, fui convidado aqui pelo batalhão a receber essa homenagem. Eu queria dedicar, eu e minha esposa, dedicar exatamente ao final do Gabriel que ontem completou nove meses de falecido, pela qual eu devo muito a ele e essa homenagem eu quero expor diretamente para o Gabriel. O senhor Gabriel, o Zanon, o pai dele, leva um pouco de extensão para a tia dele, Kélvia, o marido dela, Alexandre, o nosso encarregado, Edinaldo, a turma que faz o grupo Petro Oil. O secretário de Segurança do município também participou da solenidade. O coronel Costa comandou esse batalhão em 2016, quando era major da polícia. Agradeço à polícia militar, ao coronel Andrelino, que nos convidou para esse momento importante, momento de doze anos do batalhão, onde policiais são homenageados. Eu tive a oportunidade de comandar o 12º batalhão em 2016, então me sinto muito feliz de estar nessa casa, de fazer parte dessa história e que, se Deus quiser, vai perdurar por muitos e muitos anos. E nesse clima de festa, como recebemos também uma homenagem, foram invertidos papéis de repórter e entrevistado. É muito comum você, telespectador que assiste a TCM todo dia, encontrar o nosso amigo, o apresentador Edinaldo Paiva, na sua função de apresentador. Hoje, porém, nós vamos mostrá-lo não como apresentador, mas como entrevistado. Nesta ocasião, que ele teve o prazer de receber uma menção honrosa do 12º Batalhão de Polícia Militar. Edinaldo, como foi receber esse título? Olha, para mim, é uma oportunidade de reconhecimento e eu quero agradecer aqui ao 12º Batalhão, major de Almedes, agradecer também ao coronel Andrelino, por essa homenagem. Muitos podem dizer, é apenas um pedaço de papel. Para mim, isso é um reconhecimento fruto de uma parceria, de uma amizade, onde a gente consegue desenvolver o nosso trabalho, levando os fatos e tudo o que acontece aqui na cidade de Mossoró. E o 12º Batalhão Polícia Militar aqui em Mossoró tem sido um parceiro na divulgação de notícias importantes para a nossa sociedade. Major de Almedes também entrevistou o nosso cinegrafista, Isaías Fernandes, que recebeu uma comenda de reconhecimento. E você também que está em casa não sabe que por trás das imagens que você assiste todo dia na sua casa, tem um profissional responsável por essas imagens, que necessita de preparo, de frieza e de conhecimento técnico, que é o caso do meu amigo Isaías, que também recebeu essa menção honrosa do 12º Batalhão pelo seu trabalho junto com a Polícia Militar. Isaías, como foi receber esse título? Major, quero agradecer ao senhor, ao tenente coronel Andrelino, a todos que compõem o 12º Batalhão. Para nós é um reconhecimento, uma alegria, uma satisfação, saber que a gente está fazendo o trabalho certo e ter essa parceria com o 12º Batalhão, nas ocorrências, informando a população, trazendo todas as informações de maneira correta. E aqui de público também a gente agradece essa parceria que o senhor tem com a gente, o coronel Andrelino. Todas as vezes, telespectador, que nós precisamos de uma entrevista, seja lá qualquer, qual seja a ocorrência, nós somos bem atendidos, temos as portas abertas aqui do 12º Batalhão, então receber essa menção honrosa é um sentimento de gratidão, o coração fica emocionado e a gente sabe que está no caminho certo, vamos continuar e espero que essa parceria dure aí o resto da vida e que essa amizade de imprensa, polícia, órgãos de segurança possa continuar. Muito obrigado, major. Coronel Andrelino fala sobre a importância desse batalhão como uma instituição que presta serviço à sociedade. O sentimento é de alegria, né, em poder comemorar o 12º aniversário do 12º Batalhão. Então, assim, é um momento de alegria onde nós juntamos todos os oficiais, os policiais que foram abnegados durante o ano, colhemos, né, as informações deles com relação às suas ações exitosas na cidade de Mossoró, inclusive salvar aguardando vidas, né, quanto vale uma vida. Então, nossos policiais foram elogiados, parceiros e amigos como vocês que estavam aqui, também foram elogiados, recebem a comenda e, mais uma vez, o sentimento é de alegria em estar aqui, né, na nossa sede, mesmo que esperando que a nova sede seja construída. Sinalizou, a governadora sinalizou ontem, ontem, que já vai começar os trâmites da construção da sede própria do 12º Batalhão. Então, mais uma vez, é sempre a palavra, é alegria em estar aqui presente comandando esta casa. O 10º Batalhão de Polícia Militar também é responsável pela cidade de Upanema e o prefeito veio prestigiar a solenidade. A gente fica feliz em participar desse momento que o 12º Batalhão completa ano, né, faz aniversário aqui e nos convida para receber essa homenagem, enquanto colaboradores, né, desse grande trabalho que a Polícia Militar tem e a gente procura sempre estar sendo parceiro da instituição, a gente procura ajudar na medida que a gente pode, né, diante das dificuldades do dia a dia que a gente sabe que existem, a gente procura sempre, né, ter uma boa relação para facilitar o trabalho e eles prestarem um bom serviço à nossa população, a toda a área de abrangência aqui desse batalhão da qual o Upanema faz parte, né. Obrigado. 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 Obrigado.